Há algumas semanas atrás eu recebi um e-mail bem interessante aqui no canal de um tal de Pedro Victor Gonçalves, que no caso é o e-mail que vocês estão vendo na tela agora, onde ele me pede educadamente para explorar um novo projeto aí de Sonic relacionado ao terror. Brincadeiras à parte, senhoras e senhores, não, não, não se trata desse e-mail que vocês acabaram de ver. Na verdade ele mandou um e-mail super educado, onde ele me informou que existe um projeto feito por uma amiga dele, que também é uma grande fã do canal, até onde eu sei, chamada Ashley Dev, né, que no caso é esse projeto aqui chamado The Green Hill Zone Engine Test. Agora, se você me perguntar do que se trata esse game, bom, eu não faço a menor ideia, mas é isso que estamos prestes a descobrir neste exato momento. Então vamos ver o que diabos é esse novo projeto de Sonic aqui que foi falado por muitas pessoas como uma das coisas mais bizarras já feitas na internet. Ok, um pouquinho diferente das coisas que eu estou acostumado a ver aqui no canal, normalmente a gente começa com o logo da SEGA todo cagado e uma tela de título bizarra, mas parece que não vai ser o caso dessa vez, tá? Vamos dar uma lida nisso aqui então. Bem-vindo ao Green Hill Test, ao teste da Green Hill, né? Pra quem não sabe, o Green Hill é a primeira fase a aparecer em qualquer jogo do Sonic na vida, é uma das fases mais reutilizadas aí pela SEGA pra colocar nos jogos do Sonic, né? Por favor, aproveite e teste bugs. Tente não sair de... enfim, das áreas, das regiões do game, né? Out of Bound seria basicamente você bugar e cair pra fora do jogo, e cair numa área que você não deveria estar, né? Basicamente. Então, ok. Vamos apertar Start, é o Enter, né? Tá, Green Hill Zone é a T1. Ó, uma musiquinha. Bolada, ó. Caraca, massa demais, velho. Inclusive, olha só que gráficos interessantes, velho. Bem bonitinhos, assim, normalmente o... Eu conheço essa música. É a música do Sonic Robo Blast 2, cara. Meu Deus, velho. Green Flower, se eu não me engano, né? A primeira fase. É a música da Green Flower Zone, velho. Que da hora, mano. Ó, quem aqui conhece Sonic Robo Blast 2? Eu amo de paixão, acompanho há muitos anos. Mas faz um tempinho desde a última vez que eu joguei. Eu confesso que seria interessante trazer em live. Nossa. E aí mudou a música de novo. Agora, que música é essa? Ah, peguei Invencibilidade. Dane-se, vambora. Nossa, tá tudo diferente. Tipo, os efeitos do Sonic no pulo, assim. Diferentes, as animações, os sprites. A vida ali embaixo. Tudo é diferente, tá ligado? E tá com uma temática bem VHS aqui. Parece que eu tô, sei lá, jogando numa TV de tudo esse jogo. Literalmente mesmo, tá ligado? Muito bacana, velho. Muito bacana. Ok, vamos pegar o escudinho. Olha lá. E aí, toca a Green Hillzinho bolada, velho. Não tem Drop Dash. Não tem Spin Dash também. Não tem Super Pew Out. Mas, cara, eu adorei esse sprite do Sonic aqui. Parece uma versão modificada. Ó! A animação de corrida dele. E as botas dele também parecem as botas do Sonic Adventure, alguma coisa assim, né? Parece uma versão alterada dos sprites, sei lá, do Sonic 3, assim. Mas tá muito bacana, muito bonitinho, velho. Se eu pegar uma vida, será que eu consigo? Porque eu tô com zero vida, né? Tá meio complicada a minha situação, diga-se de passagem. Opa, tem um monitor de ring aqui. Boa, garoto! Let's go! Agora vamos terminar. Eu consigo entrar no bônus? Não sei. Vamos tentar. Não dá pra entrar no bônus. Só pra fazer umas pontuações boladas aqui. Cansou, Sonic? Cansou, velho? Parece que ele tá meio cansado ali na animação, velho. Cara, que recriação. Ó! Até o efeito sonoro cagado, velho. Com o disco Mega Drive. Ó! Ah, começa daqui já? Ô, louco! Já começa daqui, velho. Tipo, Sonic 3 mesmo, tá ligado? Que o final da fase anterior é o começo da próxima. Eu não perdi o ring aqui. Não sei porque deu o efeito sonoro de ring, mas tudo bem. Dane-se. Agora é o ato 2, só que... Isso aqui não é bem o ato... Ah, agora é o ato 2, tá? Pera aí. Acho que agora é o ato 2, né? Se eu conseguir descer ali pra baixo. Porque afinal de que eu conseguir descer ali pra cima é difícil, né? Calma aí, Sonic. Pera aí. Dá um pulinho. Nice! Agora é o ato 2, tá? Agora eu tô em casa. Meu consagrado. Agora, Joe, eu estou em casa. Toma! Vou pegar a botinha de velocidade aqui. Mano, eu tenho isso aqui decorado no meu cérebro, velho. Opa! Essa música eu não conheço, mas é boa também. Gostei. Por enquanto eu não tô notando nada de sobrenatural, por assim dizer, no game, né? Pegar mais uma vida, porque é sempre bom, né? Até os anéis estão diferenciados, tá? Uma espécie de 3D muito bem feito, inclusive. Vou pegar a invencibilidade. Com a botinha. Tentar pegar mais uma vida, porque acho que a vida é boa. A vida é boa, né? Quando você tem mais de uma, é melhor ainda, meu consagrado. Aí, vamos lá. Legal. Checkpointzinho bacana. Beleza. 96. Ok. Nice, garoto! Tem mais um monitor aqui. Vou explorar o máximo possível. Vai que tem coisa... Não sei. Coisas estranhas aqui pra se encontrar no cenário, né? Não confio nesses jogos, não, Phil. Mesmo que esteja sendo vendido isso aqui como um jogo bom, projeto interessante, assim, nada demais, nada de ruim, eu não confio. Eita, peste. Matei o bicho ali. Fazer umas pontuações pra ganhar mais vida. Vai que, né? Nice! Nota 10 de 10, cara. Por enquanto, tá bem bacana isso aqui. Tá muito bem feito. Tá. Green Hill Zone, ato 3. Eu tô adorando essa música, esse remix da Green Hill Zone com a Green Flower Zone. Tá muito legal, cara. Eita, peste. O maluco vai me dar um tiro. Calma aí. Segura. Eu tinha esquecido disso, velho! Meu Deus do céu. Calma aí. Agora eu vou arregaçar todo mundo, velho. Se eu pegar mais uma vida, vai ser GG, hein? Vamos por baixo aqui pra quebrar a paredinha. E agora a gente vai pra lá, que se eu não me engano vai ter um pulinho aqui. Beleza. E aí vai ter um monitor de vida, acho que ali em cima também, né? Só que não sei se eu vou ter muita coragem de subir lá pra pegar tudo isso, mano. Acho que eu vou direto pro final, mano. Vamos, let's go. Eita! Matei o cara dentro da parede. Oh, que coisa boa. Coisa bonita, velho. Ah, é aqui, mano. Posso pegar a gerada aqui, ó. Nice! Perfection, mano. Eu esqueci que não tem spin dash. Mas já tô com 4 vidas, fio. Já tá bom, mano. Já tá ótimo. Jogo bonito. Jogo gostoso. Jogo formoso. Tá melhor que Sonic Origins já, velho. Confesso. Isso tá melhor que Sonic Origins, senhoras e senhores. Um dos piores compilados jogos clássicos do Sonic que eu já joguei. Tem potencial pra ficar bom. Na verdade, já tá, tipo... Já deu uma melhorada boa na última atualização, né? Na versão Deluxe, que tem que pagar de novo pra ter. Mas fora isso, a gente... A gente dá uma relevada, né? Opa, invencibilidade. Vamos derrotar o ovo do mal. Cadê tu? Ó. Já vou chegar como? Já vou chegar daquele jeito, fio. Nossa, o Sonic parece que ele pôs mais alto também, né? Seria massa se ele tivesse um home em ataque ou alguma coisa, né? Ah, já vai de base, mano. Vai dar nem pro cheiro, fio. Tem umas letras nessa música? Coisa bizarra. Eu deveria analisar essas letras depois mais a pouco. Ok? Liberamos a cápsula. Agora acabou a Green Hill. Acabou o teste? Esse era o teste? Espero que sim. O que vai acontecer agora? Agora eu sou curioso, porque os três atos da Green Hill foram perfeitos, cara. E peguei mais uma vida. Nice. Cinco vidas, velho. Peraí, peraí. Parabéns, você... Você... É o... É alguma coisa desse jogo. Tente encontrar... O segredo... O conhecimento secreto. Você é o vencedor nesse jogo? Vencedor tá escrito errado. O winner? Tente encontrar o... O seg... Oxi. Ah, será que eu tenho que dar uma explorada na Green Hill agora? Talvez, não sei, mas... Tá com uns efeitos de tela bem diferenciados, porque parece que eu cheirei pó de disco LSD ao mesmo tempo, cara. Ficou desse jeito aqui. Bonito demais de ver. Será que é pra lá? Não sei. Bom, vamos tentar. Eu tô com vida, né? É, vai aparecer a frase de novo. Eu vou poder ler, pelo menos. Tente encontrar o conhecimento secreto e as verdades na Green Hill. As verdades da Green Hill, alguma coisa assim, não sei. Mas mudou até as cores do HUD e tudo mais, né? Dos pontos ali. Mudou tudo, velho. Tá, deixa eu prosseguir, então. Pelo visto que não tem nada lá. Eu vou ver nos outros... Nas outras rotas secretas aqui da Green Hill pra ver se eu acho alguma coisa. Né? Vou pular aqui pra cima. Vou pegar mais um monitor. Ali, aparentemente, não tem nada. Só o escuro, né? Não precisa daquilo. Vou correr com tudo aqui pra tentar pegar uns anéis aqui, ó. Pra ficar bonito. Aí, garoto! Pulinho bonito, velho. Eu percebi que eu não perdi vida agora. Ou eu peguei uma vida e não percebi. Talvez tenha sido, né? Ou seja, eu vou pegar outra aqui. Pronto. Tá nice, garoto. Ah! Ué! Tá, o jogo não me deixou terminar. Ah! Peraí, eu tô no ato 3, mas esse aqui é o ato 1, fio. Eita, nossa. Eu tomei um tiro aqui do mosquito da Dengue, velho. Dengue 2. Caraca, bizarro. É, definitivamente, eu vou precisar reportar esse bug. Ai, ô, meus consagrados. Tem que arrumar o bug aqui, ó. Tá errado. O jogo tá meio errado. Não tá muito funcional. Não gostei. Está péssimo. Desempenho nota 0. O Jacquin vai vir aqui pra sentar o pau na mesa, fio. Vai! Ai, deu uma quicadinha boa aqui, hein? Boa demais. Pô, não tem por que eu pegar mais vida, né? Eu acho. Vou pegar isso aqui só pra rir aqui. Quebrar aqui, quebrar aqui. Estranho o jogo... Ele não tá me deixando terminar. Será que é algo aqui? Não sei. Talvez eu precise achar alguma coisa ali pra trás. Não é pra lá que eu tenho que ir, então, pelo visto, né? Porque se o bagulho tá me falando pra achar o segredo da Green Hill e o jogo não me deixa terminar, então... O segredo tá aqui, né? Pelo menos é o que eu creio que seja. Então vamos dar uma procurada melhor aqui pra ver se eu acho alguma coisa. O que se eu for por baixo aqui? Talvez seja por aqui, não sei. Eu vou chutar aqui. Bom, tem mais uma invencibilidade. Buscando toda cagada. Ok! Tem um monitor com um olho aqui. Achamos. Achamos o segredo. Agora você pode ver tudo. Ver tudo o quê? O que é isso? Tá tudo... Isso aqui é bom pra você? Ué? O que é isso? É uma marionete? Ixi, os bichos viram tudo marionete, velho. De uma força maior. Ok. Então parece que tem... O que é isso? Que merda foi essa? Calma, 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 calma. Apareceu alguma coisa que eu não consegui identificar o que é. Mas todos os inimigos estão sendo controlados por marionetes. As TVs não conseguem mais ser obtidas. Nossa senhora, o maluco brotou aqui do chão, velho. Tá, aquilo me deu... Eu confesso que me deixou um pouquinho em choque. Só um pouquinho. Quase nada, velho. Ah, vamos... Até o... Tá parecendo uma mulher ou é a impressão minha? Parece uma fotografia, alguma coisa. Não sei, velho. Mano. Sensacional, cara. Sensacional isso aqui. Sensacional, velho. Eu tô amando essa versão perdida aqui da Green Hill. Deveria botar no Generations 2 isso aqui, quando lançarem. E vai lançar, confia que vai lançar, filho. Eu tô falando é porque vai lançar. Tá, peraí. Eu tô com medo. Sonic, oi. Oi. Você pode sair agora. O que é isso aqui? Oi? Abriu um vídeo aqui no YouTube? Abriu esse vídeo aqui. A Manipulação do Cérebro. E foi postado por um brasileiro aqui, inclusive. Olha só. Junior Carvalho. Postado no dia 18 de janeiro de 2015. Um filme produzido pelo CTI. Educar com alunos de nível básico e intermediário de inglês. O que é isso aqui, velho? E tem 38 minutos de vídeo, cara. Ed House, bom dia. Oi, doutor. Eu preciso de sua ajuda. É muita coisa. Eu não posso deixar porque essa música é da Copyright. O que é isso, mano? Tem o Sasuke aqui no meio da sala de aula, doideira de... Mano, que vídeo é esse aqui, mano? E o jogo falou que eu podia fechar. Por que que o negócio me direcionou pra esse vídeo aqui? Será que eu tenho que abrir de novo? Não sei se eu preciso abrir de novo, mas eu vou... Vou tentar abrir de novo aqui pra ver se tem mais alguma coisa, né? Vamos ver. Vai aqui, né? Jogo estranho. Olha, infelizmente eu não posso deixar a minha reação assistindo esse vídeo por completo aqui porque o vídeo original tem uma cacetada de música com Copyright e que possivelmente pode causar até um bloqueio aqui no vídeo. Então eu optei por fazer um vídeo separado exclusivamente para os membros do canal aqui para que a gente possa pelo menos analisar esse vídeo por completo sem ficar preocupado com Copyright e essas coisas desse tipo. Até porque os vídeos para membros, eles me retornam de uma certa forma, né? Logo, logo eu vou estar postando o meu vídeo exclusivamente para os membros aqui deste canal, tá? Então vamos voltar aqui para a gameplay para ver o que vai rolar. Tá, e se eu fizer uma run normal aqui e eu tentar ir direto para aquele monitor lá? Será que vai dar em alguma coisa ou será que não vai dar em nada, na verdade? Não faço a menor ideia, honestamente, mas vamos tentar, velho. Ai! Desgramento! Eu não sei nem se aquele monitor está lá ou se ele só aparece depois que você termina Green Hill, né? Vamos ver aqui. Vai aqui, né? Não, aqui não tem nada. É, de fato não tem nada aqui. Nossa, eu buguei muito arde ali, velho. Eu quebrei as leis da física humana, velho. Ok, senhoras e senhores. Temos algumas teorias interessantes para se tirar a respeito desse game aqui, tá bom? Eu, infelizmente, não posso deixar o vídeo na íntegra aqui porque tem muita música com Copyright, essas coisas. Mas, pelo que eu entendi, pelo que eu entendi, isso aqui se trata de uma espécie de projeto escolar que fala a respeito de manipulação. Tem um maluco com cartola doido da cabeça, tá ligado? Parece que tem toda essa ideia de que a gente não está vendo o mundo da forma que ele tem que ser visto. E meio que quando você fura essa bolha, você começa a ver o mundo como ele realmente é, né? Com pessoas e coisas manipuláveis, uma parada assim. Algo que remete bastante a franquia de filmes do Matrix, por exemplo, né? Então é uma ideia interessante desse game aqui. Mas eu confesso que eu fiquei meio perdido. Eu imagino o quanto que as pessoas que jogaram esse jogo fora do Brasil aqui, que não tem nem a tradução, que nem a menor ideia do que está sendo colocado lá, deve ter interpretado essa bagaceira, velho. Mas, cara, eu achei muito interessante. O jogo em si, ele tem uma proposta muito diferente dos outros jogos, muito bem feito. E, de fato, foi um dos jogos mais diferentes e estranhos que eu já joguei aqui nesse canal, velho. Eu fico no aguardo aí das teorias de vocês, ou de alguma explicação aí nos comentários. Eu vou ficar de olho pra ver se vocês tiraram alguma interpretação diferente da minha. E, no mais, eu vou me despedindo por aqui. Então, meus parabéns aí a todos os envolvidos. A todo mundo que fez esse projeto aí de faculdade, de escola. Provavelmente de escola, né? Pelo que eu entendi, né? Me deu uma certa nostalgia da época que eu estava na escola também. E, com isso, eu vou me despedindo por aqui, meus consagrados. Então, ó, beijo bem forte pra vocês. Valeu, fala até mais. É nóis e tchau! E, com isso, eu vou me despedir.